Como é bom te encontrar aqui hoje de novo esses nossos encontros realmente maravilhosos. Estamos falando de arte, estamos falando de cinema dentro da religião. Hoje vamos mudar mais um pouquinho, vamos animar isso. Vamos falar sobre, ao meu ver, o maior espetáculo da Terra, que é esse teatro a céu aberto chamado Carnaval. E, para meu orgulho e satisfação, estou recebendo hoje o carnavalesco da Grande Rio, Gabriel. Que, para nós, religiosos, além da vitória com o enredo de Exu, ele cumpriu um papel importantíssimo. Que foi desconstruir essa ideia totalmente errada que se tinha dessa entidade. Eu acho que agora está bem claro. Então, acabou essa coisa do diabo e se falou dessa entidade. Gabriel, muito obrigada. Olá, Luzia, tudo bem? Eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui ao seu lado. Já te seguia nas redes, já ouvia seus programas, já te acompanhava. Então, é um prazer imenso estar aqui contigo. Aliás, eu vou falar bem aqui ao vivo, porque é para ele não fugir. Eu quero roubar você para uma palestra na Expo Religião, em outubro. Vamos, claro. Eu acho superimportante. Não vai ser uma palestra, não. Vai ser uma mesa, uma roda de conversa para a gente falar sobre isso. Porque você veio com um tema, um tema difícil, um tema que muitas pessoas demonizavam. Então, se essa é a palavra, e para quem não sabe, o diabo não tem nada a ver com religião de matrizes africanas, candomblé ou umbanda. Ele tem a ver com os evangélicos e com os católicos. E nem com os católicos o Papa não é chegado a essa história. Então, nada tem a ver com a religião de matrizes africanas. E aí você veio, desconstruiu essa história e contou ela de uma maneira magnífica. Poxa, obrigado. A construção do enredo que a gente desenvolveu na Grande Rio, para o Carnaval de 2022, Fala Mageté, Sete Chaves de Exu, era, de fato, uma grande homenagem à entidade Exu, que a gente tem tanto carinho, que a gente deposita tanta confiança. E a construção do enredo começou comigo, com o Leonardo Bora, que é outro carnavalesco da escola, que divide há tantos anos os trabalhos comigo, com o Vinícius Natal, pesquisador, antropólogo. E o Vinícius assinou o enredo comigo e com o Leonardo, que nós dois somos os carnavalescos. E quando a gente chegou na Grande Rio, a gente começou a pesquisar a história da escola. E, na década de 1990, a Grande Rio tinha muitos enredos voltados às matrizes africanas. Sim. E, a partir daí, a gente falou, não, vamos trazer isso de volta. E 24 anos depois, em 2020... E a apresentação impactou? Ah, demais, demais. Porque a gente fez essa ligação, essa apresentação de Exu. Quando a gente fala... Quando a gente trouxe Joãozinho da Goméia em 2020, uma homenagem a um dos maiores líderes religiosos que a gente teve nesse país, a gente abraçou no ano seguinte. E hoje tem todo esse conhecimento, deve muita coisa a Joãozinho da Goméia. Verdade. Ele tem que ser homenageado durante muito tempo, toda a vida. Verdade. E essa ligação de Exu também está ligada à cidade do Duque de Caxias. Ah, e Joãozinho da Goméia também era de Duque de Caxias. Era de Caxias, tinha seu terreiro ali em Duque de Caxias. E quando a gente via o terreiro da Goméia sendo utilizado como ponto de referência, a gente vê a importância de João para Duque de Caxias e para toda religião de matriz africana. E aí a ligação que a gente faz com Exu, quando o Abdias do Nascimento vai até Duque de Caxias e escreve no jornal Quilombo sobre Duque de Caxias, fala que a cidade parecia uma salvadora sem igrejas, de tanta encruzilhada e tanta macumba que tinha pelas ruas. Parecia que a cidade era de Exu. Sim, além disso, o Joãozinho levou muitos artistas lá, o que deu uma outra conotação também à religião. Exatamente. E já tinha, quer dizer, desde a época dele já se tinha a ideia de Exu. E como você fala, realmente, Caxias até parece, porque o que tem de encruzilhada é uma cor de louco. É verdade. Então, quando você traz Exu, quer dizer, você traz de novo um tema de Caxias, mas você esclarece para o mundo o que verdadeiramente é. Exatamente. A gente tentou fazer ali uma ligação da escola de samba, Acadêmica do Grande Rio, com o seu chão, onde ela está presente, e com a religiosidade de maior importância para a sua população, que são as religiões matriz africanas. Então, saudar Exu na avenida é também saudar a própria comunidade do Caxias. Então, essa relação que a gente construiu era o que a escola esperava, enquanto o corpo desfilante que vai para a avenida. E foi isso que a gente tentou levar, e, a partir disso, a gente foi desenvolvendo o nosso enredo, que buscava, de fato, a desmistificação daquilo tão carregado e ruim que depositava na figura de Exu. Pois é. Antecedendo o desfile, tinham críticas e tudo mais. e a nossa querida Sônia, matriarca da Grande Rio, conversando comigo, uma grande amiga, eu falei para ela, geralmente eu não me meto, mas eu vou me meter e vou trazer uma outra pessoa que foi o procurador da República, o doutor Júlio, e que nós fizemos depoimentos e distribuímos, que estava mais do que correto. Nós lemos a sinopse, mas sabíamos o que vinha, e tanto foi correto que foi campeão. Pois é, a gente buscou, na verdade, apresentar diversas facetas e outras artes, além do carnaval, que envolviam a figura de Exu. Então, na verdade, a gente começa trazendo os Exus para a avenida, puxando, venham para a Marquês de Sapucaí, através da barca dos Exus, que a gente constrói na nossa abertura do desfile. Uma comissão de frente impecável. Ah, sim, ficou linda. Coreógrafos Helio Bejani, e Bete Bejani, que acertaram ali. Ficou algo lindo, lindo, lindo. E muita gente que não sabia, achava que Exu era só para fazer mal, aí descobriu no teu enredo que não. Ele abre os caminhos, ele vem cuidando dos seus caminhos, ele cuida de você. Então, aquilo também já é uma outra história que vocês contaram. Eu vou te dizer, eu conheço particularmente algumas pessoas que hoje não largam mais Exu, desde que descobriram. Não, muita gente de outras religiões, inclusive, vieram falar com a gente, caramba, eu fui descobrir no desfile da Grande Rio que Exu não tem nada a ver com o diabo, que não tem nada a ver daquilo que contavam para a gente. Eu falei, mas essa é a desinformação, porque tornar Exu o diabo era interessante, a demonização era interessante para a dominação, para você dar um outro caminho àquelas religiões que a gente conhecia. Então, acho que o importante foi isso, mostrar que a gente luta pelo bem, que a gente luta só por coisas boas e que Exu está no nosso caminho para trabalhar junto com a gente e para ver tudo dar certo. E aí tinha uma outra coisa que eu gostei muito particularmente. Vocês surgem novos. Eu gosto de São Grande Rio também, ela traz muita gente nova, aí depois o povo vai lá e tira, mas ela traz muita. Daí você vem, vem um jovem com um enredo polêmicos. Eu acho que ninguém imaginava que poderia ser a campeã. Eu imaginava. Eu já tinha dito isso tanto para a Sônia quanto para o Danilo, por conhecer a história. Eu sabia que ia impactar. E tudo que causa impacto, para dizer Joãozinho em 30, se torna campeão. Então, assim, se você não tivesse nenhum problema de carro quebrado, de luz, de carro apagado, você seria campeão. Não teria como não ser. A história era muito boa. É isso que eu quero dizer. Você, quando desconstruiu, você ajudou as religiões, você contribuiu de uma forma muito boa para isso. Você levou conhecimento a todos, mas você levou beleza. É importante, não é? O Carnaval é um espetáculo hoje gigantesco, vai para mais de 200 países no mundo. Então, a gente precisa produzir, além das 120 mil pessoas que estão assistindo na Sabucaí. Então, a gente precisa produzir um espetáculo muito grande, de fácil identificação, com grande samba, e também contar a história. Isso também foi uma outra coisa. Era muito fácil a identificação, você olhar, porque quem está lá em cima na arquibancada e que não tem o livro, que geralmente não tem, ela precisa entender o que está acontecendo ali. Exatamente. Então, tem que ter uma fácil identificação sobre o que você está falando. E isso também aconteceu. Foi propostal? Foi, não. Tem sido. Alguns sites que cobrem carnaval comentaram com a gente que a gente tem trazido, nas fantasias e nas alegorias, uma identificação muito grande desde que a gente começou lá na Santa Marta, na Mocidade Mila de Santa Marta, na Intendente Magalhães, em 2013. Então, a gente tem conseguido manter. Que você não abandona, né? Porque nós estávamos lá no Sábado das Campeães e eu vi você passando lá. Digo, gente, esse menino não tinha que estar na Marquês de Sabucaí? E eu vi. Quer dizer, eu gostei disso também, você não abandonar ali onde você começou. Olha, eu conheci já tarde a Intendente Magalhães. Conheci em 2013, quando eu comecei a produzir os carnavais lá, mas aí eu me apaixonei. Então, todo ano eu volto o máximo de risco que eu puder. Infelizmente, você conheceu ela até um pouco tarde, né? Quando... Quer dizer, eu já não faço carnaval há seis anos, mas mesmo antes já tinha saído da tradição. Mas quando eu estava na tradição, todas as terças-feiras eu mandava abrir e a gente fazia um grande churrasco e ficava ali. E o melhor de tudo era assim, faltou comissão de frente em tal escola. A gente entrava na comissão de frente, pegava a roupa, entrava e fazia. Faltou porta-bandeira, a gente jogava a Vilma. Faltou isso e a gente ia. Faltou bateria, pega da copé, bota lá. E aquilo era muito legal. Era o carnaval como era. Claro que a gente entende que o carnaval tem que evoluir. Claro, sim. Principalmente o da Marquês e do Sabucaí. Mas é muito bom que você tenha um outro lugar onde você ainda pode desfrutar daquele carnaval antigo que você participava. Sim, na internet eu gosto de ficar na concentração. A gente pega uma mesinha, a gente fica ali. E a primeira vez que eu desfilei, sem ser na escola que eu estava trabalhando, foi exatamente assim. Está faltando a componente para a ala. E quando eu cheguei era a ala das baianas. E aí eu entrei e falei, não, agora todo ano eu desfilo de baiana. E desfilo ainda? Desfilo ainda, desfilo. Desfilei de baiana na Caprichosos Pilares agora. Carnaval de 2023. Baiana não é muito pesado, não, gente? Olha, eu enquanto carnavalesco eu vejo que a gente às vezes pesa a mão na ala das baianas quando eu visto uma baiana para desfilar. Ah, então isso é muito bom, né? Você viver a experiência daquilo que você está passando. É bom, porque a gente veste a fantasia dentro do barracão para testar se está tudo bem. A gente veste todas, o peso e tudo, mas é diferente de você andar toda a quilometragem do desfile. Como é você apresentar um enredo desse polêmico numa escola como a Grande Rio, que é uma escola de muitos artistas, muitas atrizes, muitos atores, muitos cantores, muitos artistas, tanto que fez ECA agora? Quando você vai apresentar o enredo, você tem que pensar nisso também? Se vai ter uma aceitação da parte deles? Olha, a presidência da Grande Rio e toda a sua diretoria tem dado muita liberdade para a gente na criação dos enredos. Então, a gente tem confiado muito no que a gente tem apresentado, principalmente por essa ligação com a escola de samba e com a cidade do Quiscaxias. A gente tenta, em todo o enredo, fazer esse link. Tanto que, no final do Exu, a gente fala da questão da transformação do lixo, porque Exu é constante transformação também. Então, no final, a gente insere Jardim Gramacho através da figura de Estamira, que, através do filme do Marcos Prado, tem uma cena que ela se comunica com o Exu através de um telefone. Então, ali, ela demonstra toda a espiritualidade dela e a gente faz essa ligação, de fato, através de Duque de Caxias. Então, a presidência, quando a gente apresenta o enredo, eles sabem que ali a gente vai estar colocando também um fundamento da cidade, um fundamento da escola de samba. Então, eles não têm questionado os enredos nem nada muito por conta disso. Nem as componentes. Nem as atrizes. Bem, a Paola Oliveira eu vi que ela amou o enredo, né? Paola, Paola adora. Ela era a própria esposa de Exu. Ela veio ali... Ela foi super bem, colocou a rosa dela no pescoço e foi. E veio. Gostei muito daquilo, gostei do samba. O samba é lindíssimo. E queria te dizer que, em nome do Instituto Expo Religião, eu agradeço a vocês. Imagina, gente. É muito bom quando acontece algo que nos ajuda a esclarecer e a desconstruir o racismo religioso. Que hoje, infelizmente, no país, não é só no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro tem uma taxa muito alta, ele está forte. É muito grande. se você traz algo como esse enredo que, como você diz, não foi somente para 120 mil pessoas que estavam ali, mas foi para o mundo. Então, quando você traz e se torna campeão, você nos ajuda. Porque você nos ajuda a desconstruir o racismo religioso, que esse é o nosso maior objetivo. Não, de fato. A gente tem que enfrentar, na verdade, tem que falar das coisas boas das nossas religiões. e a gente não pode se acanhar, porque isso não é o que eles querem. Eles querem, como eu falei, a demonização para incentivar a dominação. Então, quando a gente apresenta as coisas maravilhosas e as pessoas vêm junto e a gente ganha o campeonato, a gente lota a quadra da Grande Rio, isso tudo traz uma força muito grande para a gente. Ok. Gente, nós vamos ao intervalo e, na volta, nós vamos falar sobre o enredo de 2024. que é ela, trouxe até em homenagem. Daqui a pouco a gente volta. E aí tem a gente volta de novo. tem a gente volta